Biologia de Bolso apresenta Primeira Lei de Mendel A Primeira Lei de Mendel também é conhecida como princípio da segregação dos fatores ou ainda princípio da pureza dos gametas. Cada característica é determinada por um par de fatores que se separam na formação dos gametas, indo apenas um dos fatores do par para cada gameta, que é, portanto, puro. Mendel divulgou suas conclusões em 1865, antes que a meiose tivesse sido descrita. Hoje, sabemos com detalhes o processo de divisão celular por meiose. Ao final da meiose de uma célula diploide, formam-se quatro células haploides. Conforme a Primeira Lei de Mendel, a separação dos cromossomos homólogos durante a meiose faz com que cada gameta receba apenas um gene de cada par de alelos. Viu só? Esse conteúdo cabe no bolso. Aqui você aprende Biologia em 90 segundos.